Oi meninas! Então, nesse vídeo vocês vão estar vendo todo o processo da micro pigmentação de sobrancelha que eu fiz com a Letícia Cândido. Enfim, já tô tentando gravar esse vídeo há dias, mas não tá dando certo. E se vocês ouvirem o barulhão, é porque a minha rua aqui é muito movimentada. Mas enfim, tô até de cabelo molhado, gente. Assim, tem dois tipos de pessoas, né? Aquela que se arruma toda pra fazer o vídeo e aquela que não se arruma. Mas enfim, gente, correria. Então, eu gravei todo o procedimento lá quando eu fui fazer a micro e a Letícia, ela narrou tudo pra vocês. Então, ela vai estar explicando passo a passo de como funciona. Vou mostrar pra vocês como que tá a minha micro agora. Amanhã vai fazer uma semana que eu fiz, tá? Não sei se vai dar pra ver certinho, mas tá descascando já e tá um pouco claro, né, o pigmento. Mas faz parte da cicatrização, tá? Enfim, é isso. Eu vou colocar agora pra vocês verem todo o procedimento. E claro que tem aquela pergunta que todo mundo me faz. Doeu? Gente, não doeu. Pra vocês terem uma noção, eu fico o vídeo praticamente inteiro só rindo. Porque, sabe, é uma coisa assim que, de boa, não dói, não é uma dor. Você só sente, como se fosse uma caneta, assim, sabe, passando. Mas é super tranquilo. Quem não tiver coragem de fazer por causa de dor, gente, pode fazer. Não sei se com outros profissionais chega a doer, mas com a Letícia, a gente doeu assim, a dor foi 0, 0, 0. Além dela ser um amor de pessoa. Mas enfim, vamos logo pro que vocês querem ver. Oi, meninas. Esse é um vídeo meu mostrando detalhadamente como faço a micropigmentação. Como vocês podem ver aí no vídeo, o primeiro passo é fazer a marcação conforme a simetria facial dela permite. Então, feito isso, eu reforço o esboço pra eu não perder a marcação conforme eu for pigmentando. Eu retiro o excesso de pelos que ficou fora dessa marcação. E faço uns leves arranhados na pele, bem superficial, só pro anestésico entrar e agir melhor. Então, passo ele e coloco o filme plástico por cima e deixo agindo por 15 minutos. Depois, tiro o anestésico e começo a fazer os fios guias. Logo após esses fios, eu faço o famoso shadow, que é aquele efeito esfumado com pixels. Depois de fazer o mesmo procedimento nas duas sobrancelhas, está finalizado. Depois é só voltar com 30 dias pra retocar. A fixação desse procedimento varia de pessoa por pessoa. Mas geralmente, pra manter ela sempre bonita, é importante fazer a manutenção pelo menos uma vez ao ano. E o designer sempre. No mínimo, uma vez por mês. Os cuidados pós procedimento é hidratar bastante com a pomada indicada por uma semana, pra evitar que ela crie aquelas casquinhas. Não se expor ao sol por 15 dias, evitar sal na piscina, mar. Não coçar e não usar ácido no rosto. Lembrando que a micropigmentação existe várias técnicas. E cada uma tem seu nome e a sua diferença. A técnica que eu fiz na Érica chama fios com shadow. Eu particularmente gosto de fazer os fios mais só no início da sobrancelha. E preencher o restante com a outra técnica. E é isso, meninas. Um pouquinho do meu trabalho pra vocês. Um beijão. E espero que gostem. Essa foi a micropigmentação que a Letícia fez em mim. Primeiramente, gente, ela é um amor, um amor de pessoa. Gente, eu não poderia ter escolhido uma profissional melhor pra eu fazer a micropigmentação. E segundo, por que eu escolhi ela, gente? Eu amei o trabalho dela. Vocês podem procurar ela no Instagram. Vou colocar aqui na descrição do vídeo o Instagram dela. Gente, ela é muito, muito atenciosa. Fica tudo muito perfeito. Ela pergunta pra gente o jeito que a gente quer. Se quer, tipo assim, natural. Se quer mais marcado, né? Porque tem gente que gosta também. Então, assim, gente, vamos fazer com ela. Marca o horário. E quem quiser fazer, gente, já marca o horário rápido. Porque a agenda dela é lotada. Pra vocês terem noção, né? Que ela é muito boa mesmo. Então, vamos lá marcar com ela, gente. Ela é um amor. E pra quem é minha seguidora, gente, que mora aqui em Turama, tem desconto, tá? Então, se você for conversar com ela e falar que foi através de mim que você viu, você vai estar ganhando um desconto. Que na realidade é o seguinte. Nesse ano de 2020, ela ia alterar o valor, né? Alterou na realidade. Mas pra quem é minha seguidora, ela ainda vai estar falando o valor de 2019. Que tá um pouco mais em conta. Então, vamos lá marcar o horário de vocês. E é isso. Amei minha micro-pigmentação. Ah, e detalhe. Quando eu for fazer o meu retoque, eu vou gravar pra vocês também. E outra coisa, todo dia no meu Instagram, eu falo como que tá, né? Eu posto uma foto pra vocês verem como que tá mesmo. Porque tem gente que faz micro-pigmentação. Ah, micro-pigmentação. E tipo assim, grafite, mas não mostra no dia a dia, né? Então, eu tô mostrando todos os dias como que eu tô fazendo, certo? Então, é isso, gente. Comentem aqui embaixo quem já fez. Você tem vontade de fazer? Alguma outra dúvida referente à micro-pigmentação? Pode estar perguntando aqui, que o que eu não souber, eu vou perguntar pra Letícia. Pra gente estar atendendo vocês. Um beijo. E mostra pras amigas também que quer fazer micro-pigmentação. Que não tem nada demais, gente. Não tem dor nenhuma.